Mateus capítulo 13 E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma cem, outra setenta, e outra trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescendo-se dele os discípulos, disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mal grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, Para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, E os vossos ouvidos, porque ouvem, Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vos vedes, e não o viram, E ouvir o que vos ouvis, e não o viram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, Vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este, é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra, E logo a recebe com alegria. Mas não tem raízes em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, Por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, Mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, Sufocam a palavra, e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve, e compreende a palavra, E dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, E semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que ao colher o joio, Não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, Direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio, E atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, Ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs dizendo, O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, Pegando nele, Semeou no campo. O qual é raramente a menor de todas as sementes, Mas crescendo, É a maior das plantas. E faz-lhe uma árvore, De sorte que vêm as aves do céu, E se animam nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus, É semelhante ao fermento, Que uma mulher tomou, E introduziu em três medidas de farinha, Até que tudo esteja levedado. Tudo isto, Disse Jesus, Por parábolas à multidão, E nada lhes falava, Sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, Que disse, Abrirei em parábolas a minha boca, Publicarei coisas ocultas, Desde a fundação do mundo. Então, Tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, E chegando ao pé dele, E os seus discípulos, Dizendo, Explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, Disse-lhes, O que semeia a boa semente, É o filho do homem, O campo é o mundo, E a boa semente, São os filhos do reino, E o joio, São os filhos do maligno, O inimigo que semeou, É o diabo, E a ceifa, É o fim do mundo, E os ceifeiros, São os anjos, Assim como o joio é colhido, E queimado no fogo, Assim será, Na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem, Os seus anjos, E eles colherão do seu reino, Tudo o que causa escândalo, E os que cometem iniquidade, E lançá-los-ão, Na fornalha de fogo, Ali haverá pranto, E ranger de dentes, Então justos, Resplandecerão como o sol, No reino de seu pai, Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça, Também o reino dos céus, É semelhante a um tesouro, Escondido num campo, Que um homem achou e escondeu, E pelo gozo dele, Vai, Vende tudo quanto tem, E compra aquele campo, Outro sim, O reino dos céus, É semelhante a um homem, Negociante, Que busca boas pérolas, E encontrando uma pérola, De grande valor, Foi, Vendeu tudo quanto tinha, E comprou-a, Igualmente o reino dos céus, É semelhante a uma rede, Lançada no mar, E que apanha toda a quantidade, De peixes, E estando cheia, A puxa para a praia, E assentando-se, Apanham para os cestos, Os bons, Os ruins, Porém, Lançam fora, Assim será, Na consumação dos séculos, Virão os anjos, E separarão os maus, Entre os justos, E lançá-los-ão, Na fornalha de fogo, Ali haverá prantos, E ranger de dentes, E disse-lhes Jesus, Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor, E ele disse-lhes, Por isso, Todo escriba instruído, Acerca do reino dos céus, É semelhante a um pai de família, Que tira do seu tesouro, Coisas novas e velhas, E aconteceu que Jesus, Concluindo estas parábolas, Se retirou dali, E chegando a sua pátria, Ensinava-os na sinagoga deles, De sorte que se maravilhavam, E diziam, De onde veio a este a sabedoria, E estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, E seu irmão Tiago, E José, E Simeão, E Judas? E não estão entre nós, Todas as suas irmãs? De onde lhe veio, Pois, Tudo isto? E escandalizavam-se nele, Jesus, Porém, Lhes disse, Não há profeta sem honra, A não ser na sua pátria, E na sua casa, E não fez ali, Muitas maravilhas, Por causa da incredulidade deles. Amém. Obrigado. Obrigado.